Música Prorrogado para fevereiro o prazo para motoboys e mototaxistas fazerem cursos de capacitação. A partir do ano que vem a idade mínima será de 21 anos e o motociclista terá que apresentar certidão de antecedentes criminais. Trabalhadoras rurais da agricultura familiar terão 25 milhões de reais em crédito este ano. E veja também estudantes tem até amanhã para pedirem inclusão na lista de espera do ProUni. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Destino certo para embalagens vazias de agrotóxicos. Brasil é referência no descarte correto do material. Evento na Casa Brasil em Londres inicia a contagem regressiva de 4 anos para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Produto tipicamente brasileiro. A tradicional cachaça já ganhou mercado de 60 países e agora pode ter identidade garantida também nos Estados Unidos. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Foi prorrogado para fevereiro de 2013 o prazo para que motoboys e mototaxistas façam cursos de capacitação. A partir do ano que vem, para exercer a profissão, será necessário ter idade mínima de 21 anos, ter carteira de habilitação na categoria A e também apresentar certidão de antecedentes criminais. A lei é de 2009 e estabelece regras para motofretistas e mototaxistas, mais conhecidos como motoboys. Para rodar nas ruas, as motos têm que ter faixas refletivas nas laterais, antena, protetor para pernas e motor, alça para apoio do passageiro em mototaxi, baú de carga com faixa refletiva e tamanho pré-estabelecido, placa na cor vermelha, capacete e colete também com faixas refletivas. Toda essa regulamentação veio para tornar uma profissão completamente legal e para também voltar da segurança do próprio motociclista. E não é só isso. Para ser um profissional é necessário ter idade mínima de 21 anos, carteira de habilitação na categoria A, pelo menos com dois anos de experiência e não ter antecedentes criminais. Adriano, que trabalha para uma empresa, considera importante a apresentação deste documento. É necessário, porque não só nessa área de motoboy, mas em qualquer outra área. Porque o próprio empregador está ciente da pessoa que está contratando. Ainda de acordo com as regras, tem que ter curso especializado com aulas sobre segurança, ética e legislação. A dificuldade está em conseguir uma vaga para fazer esse curso. Aqui no Distrito Federal, dos 40 mil motoboys, apenas 2 mil conseguiram fazer as aulas. É que só existe um lugar credenciado para a qualificação. Em todo o país, a maioria dos quase um milhão de motofretistas e mototaxistas não fizeram o curso. Por isso, o Conselho Nacional de Trânsito decidiu prorrogar o prazo de realização das aulas, até fevereiro do ano que vem. Como não houve uma oferta e uma demanda muito grande dos cursos em todo o Brasil, pelas entidades que eram responsáveis por ministrar o curso, nós dessa vez entendemos, importante abrir para que outras entidades possam ministrar o curso, e dando um prazo maior para que os motociclistas cumpram esse curso. E também foi adiada para 11 de setembro o prazo para o início da fiscalização da nova jornada de trabalho e descanso dos motoristas profissionais. Entre as mudanças, estão repouso diário de 11 horas e descanso de 30 minutos após 4 horas de trabalho. E a partir de agora, vai ficar mais fácil para o pescador artesanal ter a licença profissional. Entre as novas regras, está a ampliação do atendimento, que vai significar também maior agilidade. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bem, Renata, a ideia é que o pescador agora, para obter a licença, não precisa mais levar os documentos até a superintendência do Ministério da Pesca. Ele pode continuar levando no Ministério da Pesca, mas também tem a opção de levar os documentos para a colônia mais próxima. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto e dar mais informações é Clemerson da Silva, que é coordenador geral de registro e licença da pesca artesanal, ornamental e industrial do Ministério da Pesca. Bem, Clemerson, essa mudança facilita a vida do pescador? Com certeza. A intenção do Ministério é justamente trazer ao pescador essa facilidade e essa agilização no processo administrativo de obtenção do registro e da carteira de exercício da pesca profissional. E além de ser mais fácil, na troca da carteira vencida pela carteira nova, essa carteira vai ser diferente agora? Sim, hoje o procedimento é uma carteira impressa em papel moeda e ela vai passar a ser um cartão magnético que vai conter todas as informações do pescador e também vai indicar a validade do registro dele perante o Ministério da Pesca para o exercício da atividade. Quando é que a carteira de papel deve ser trocada? A carteira de papel só vai ser trocada quando a validade dela expirar, porque hoje a carteira tem prazo de validade e com a nova instrução normativa essa validade deixa de existir e com o cartão magnético o pescador vai ter o direito ao exercício permanente da atividade ficando somente com a obrigação de fornecer anualmente o relatório de produção. E isso faz com que o processo burocrático que hoje é bastante grande, considerando que um contingente de um milhão de pessoas precisa anualmente renovar a carteira ele deixa de existir. Apenas a entrega do comprovante vai fazer com que a atividade dele seja mantida e automaticamente revalidada o registro dele perante o Ministério da Pesca. Tá bem, obrigado então ao Clemerson da Silva, lembrando aqui, como ele acabou de dizer, que a carteira de papel continua valendo até ali a data de validade e essa medida a Renata vai atender a um milhão de pescadores que tem registro no Ministério da Pesca em todo o país. Renata. Carandina, obrigada pelas informações. E trabalhadoras rurais da agricultura familiar e de assentamentos da reforma agrária vão contar com 25 milhões de reais em crédito este ano. O dinheiro será distribuído em projetos de 8 mil agricultoras que já foram aprovados. Compra de máquinas, produção de artesanato e alimentos, criação de pequenos animais e projetos de hortas são as atividades contempladas. Este valor tem 9 milhões de reais a mais que o liberado no ano passado. Termina amanhã o prazo para candidatos a bolsas do programa Universidade para Todos entrarem na lista de espera neste segundo semestre. Podem pedir inclusão na lista do ProUni os estudantes não pré-selecionados nas chamadas regulares ou pré-selecionados em cursos sem formação de turma. Todas as informações estão no site do ProUni. Uma pesquisa vai identificar as principais barreiras ao acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência e que recebem um benefício de prestação continuada, o BPC. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Atualmente, das mais de 440 mil pessoas com até 18 anos de idade que recebem o BPC, 68% estão matriculados na escola. E o objetivo dessa pesquisa financiada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é justamente saber os principais desafios para que essas crianças e adolescentes com deficiência permaneçam nos estudos. Ao meu lado, Elíria Credidio, que é coordenadora geral dos beneficiários, de acompanhamento dos beneficiários, tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Elíria. Bom, como vai funcionar essa pesquisa e quem precisa preencher o questionário? A pesquisa deve ser aplicada aos beneficiários de 0 a 18 anos que residem nos municípios que fizeram adesão ao programa BPC na escola. Então, são beneficiários que estão sendo inseridos agora no programa, os beneficiários novos, que devem responder, então, essas perguntas. O Ministério do Desenvolvimento Social já detectou em pesquisas anteriores quais seriam as principais dificuldades desse público para ir para a escola? Sim, no levantamento que fizemos na aplicação desse questionário em 2009 e 2010, identificamos diversas barreiras. Por exemplo, a dificuldade que muitos beneficiários têm de ter um acompanhante para levá-los à escola. Não tem quem leve, por isso não frequenta a escola. A dificuldade do acesso a próteses, órteses, importantes, né, para que eles possam se locomover e estar frequentando a escola. A dificuldade de transporte escolar também, né, então, algumas dessas barreiras foram apontadas no questionário. E como o governo federal pretende utilizar os resultados dessa nova pesquisa com novos beneficiários para melhorar esse acesso à escola? O resultado da pesquisa nos mostra, aponta para a necessidade das políticas públicas, de ações que devem ser realizadas, para que essas crianças possam superar essas barreiras e começarem a frequentar a escola e permanecer recebendo o ensino de qualidade. Então, políticas de assistência social, de saúde, de educação e de direitos humanos. Obrigada pela entrevista ao vivo e vale lembrar que o BPC na escola é um programa que beneficia jovens de até 18 anos que estão na escola com até um salário mínimo. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Ana. O setor de software e serviços de TI, a tecnologia da informação, vem crescendo no Brasil. Essa expansão, segundo especialistas, mostra a necessidade de investimentos em cursos de formação, para que o país não sofra com a falta de profissionais na área. A expectativa do Ministério da Ciência e Tecnologia é que, neste ano, a expansão do setor ultrapasse os 70 bilhões de reais. Mas será que os brasileiros sabem o que é tecnologia e como ela está presente na vida de cada um? Tecnologia é tudo. É celular, é iPhone, iPad, essas coisas. É o computador, tem o celular. Mas para que tudo isso funcione, é preciso de um programa, os chamados softwares. Seguindo a tendência de crescimento do setor, o número de empresas que desenvolvem programas de computador também está aumentando. Esse empresário trabalha há 20 anos com a produção de softwares, mas alerta que é preciso formar profissionais para o setor. O que as empresas mais têm dificuldade hoje em dia é encontrar profissionais devidamente capacitados. Talvez, às vezes, a própria formação que eles recebem, quando eles chegam ao mercado, eles muitas vezes não estão devidamente preparados para as necessidades das empresas. Segundo a estimativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, o setor deve encerrar 2012 com cerca de 600 mil trabalhadores envolvidos no desenvolvimento de novos softwares. Mas o desafio é investir na formação de mão de obra. Em 2020, se continuarmos a observar a mesma taxa de crescimento que o setor vem mostrando nos últimos nove anos, pode acontecer que tenha um déficit de profissionais para o setor. Serão necessários pelo menos mais de 280 mil profissionais em 2020. Você sabia que o Brasil é referência mundial na destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos? O recolhimento dos frascos e tonéis é obrigatório e o Ministério da Agricultura, em parceria com agências estaduais, fiscaliza os produtores rurais e as cooperativas. Tudo para garantir que resíduos dos produtos tóxicos não contaminem o meio ambiente. O uso de agrotóxicos é prática comum nas pequenas e grandes propriedades rurais. Seu Ademir conta que para cada hectare de pimentão usa 5 litros de inseticida e 10 de fungicida. Ele armazena as embalagens dos produtos e uma vez por ano leva para a Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural, na região de Itacoara, no Distrito Federal, onde ele mora e trabalha. Eu trouxe uns 60 volumes, entre litro e sacos plásticos. Isso é todo o material do ano, né? Todo o material do ano. É pouco, né? Mas tem que fazer entrega. A entrega das embalagens de agrotóxicos nos centros de recolhimento é obrigatória. O que não puder ser reaproveitado vai ser incinerado. Mas muitos desses recipientes vão ser reciclados. Nos últimos 10 anos, mais de 200 toneladas de caixas, pacotes e frascos de defensivos agrícolas voltaram a ser usados. O destino final da embalagem é responsabilidade do fabricante. Antes, os agricultores queimavam ou enterravam os recipientes, práticas que causam dano ao meio ambiente. Se você enterra, você está contaminando o solo e água. E se você queima, você está contaminando o ar. Então, a destinação certa dessas embalagens é na central de recebimento. Parte desse tipo de embalagem que foi descontaminada, ela pode ser reciclada. E parte que continua sendo contaminada, ela é incinerada. Sem prejuízo. Aí tem os catalisadores que fazem a retenção desses produtos tóxicos ao ambiente. O vendedor deve indicar na nota fiscal o endereço dos locais de recolhimento das embalagens, que podem ficar armazenadas nas propriedades rurais por no máximo um ano. Quem deixa de cumprir a lei pode pagar multa de até 20 mil reais. Mas os agricultores estão conscientes da necessidade de devolver os recipientes. É bom para o meio ambiente, né? Essas embalagens contaminam o meio ambiente. Então, a gente tem que trabalhar e ter consciência. A partir de dezembro, as bulas de agrotóxicos vão precisar ter uma faixa colorida, a mesma que sempre foi obrigatória nos rótulos. O Ministério da Agricultura entende que a classificação do produto pela cor deve estar também nas instruções de uso dos produtos. É mais uma norma para garantir a segurança na utilização dos defensivos agrícolas, como o recolhimento de embalagens, setor em que o país se tornou referência. O sucesso desse processo só se deve a uma inteligência logística que foi criada através de uma ONG, um instituto próprio para essa finalidade, que congrega todas as empresas nesse processo. O Brasil ganhou um reforço no combate à violência e ao preconceito. Hoje foi lançado um aplicativo que dará acesso ao Estatuto da Igualdade Racial via telefone celular. Quem explica essa novidade ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Agora a população vai poder acessar o Estatuto da Igualdade Racial apenas com um clique na tela do celular. Quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é a Mônica Oliveira, que é da Cepir. Mônica, fala para a gente quando esse aplicativo vai estar disponível para as pessoas. O aplicativo foi lançado hoje, ele vai estar disponível a partir de amanhã, vai estar disponível na internet, no site www.gênero-raça-etnia.org.br. Nós, inclusive, convidamos as pessoas a acessarem, para conhecerem de perto, essa que é uma nova possibilidade de acesso a direitos para a população negra, especialmente. Aproximar essas informações da população, colabora para a redução do preconceito? O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, muitas das vezes nós encontramos situações em que a pessoa que é discriminada, ela não tem conhecimento dos seus próprios direitos, nem dos mecanismos, como é que ela pode fazer a denúncia, como é que ela pode buscar um acesso aos organismos responsáveis, não só pela fiscalização, como também pelo acompanhamento de denúncias. E aí esses aplicativos, eles vão aproximar a legislação e quais são as formas para que a população se proteja da discriminação. Hoje também foi assinada uma carta de intenções entre o governo e a ONU. O que prevê esse documento? Essa carta de intenções é a culminância de um programa de três anos, realizado em parceria pela Secretaria de Políticas para Mulheres, pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e por seis agências do Sistema ONU, que foi o programa Gênero, Raça e Etnia. A carta prevê a continuidade das ações desse programa. Obrigada pelas informações. Renata, Patrícia, obrigada pelas informações. E hoje em Londres, a repórter Daniela Almeida acompanhou o evento que marca a contagem regressiva para as Olimpíadas de 2016. A imprensa internacional conheceu nesta sexta-feira em Londres os preparativos para os Jogos Olímpicos de 2016. O evento marcou também a contagem regressiva a partir deste domingo de exatos quatro anos para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Juntos por videoconferência, representantes da Empresa Olímpica Municipal Direto do Brasil e do Comitê Organizador em Londres mostraram projetos de arquitetura das instalações olímpicas e detalharam investimentos na cidade, dividida em quatro setores, Barra da Tijuca, Deodoro, Copacabana e Maracanã. Também foram explicados os planos de ampliação do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, da mobilidade urbana local com os VLTs e a quase duplicação da rede hoteleira para receber os visitantes, benfeitorias que vão ficar para os moradores. Durante a apresentação do Comitê Organizador do Rio 2016 aqui na Casa Brasil, foi ressaltada a importância do Governo Federal na preparação dos Jogos em quatro anos. O Governo Federal tem vários papéis na realização, planejamento e entrega dos Jogos em 2016. Toda a parte de desenvolvimento de portos e aeroportos, toda a parte de liberação de equipamento, entrada de equipamento, gestão de frequência, sistema de saúde, emissão de visto, parte de importação de materiais para a organização dos Jogos. Enfim, o Governo Federal acho que participa, eu não sei, não me lembro aqui de qual, mas acho que com mais de 14 ministérios que terminam por estar envolvidos nos Jogos Rio 2016, na preparação e na entrega dos Jogos. Estudantes de 14 a 18 anos têm até 16 de agosto para concorrer ao Prêmio FINEP Jovem Inovador, que vai selecionar as melhores fotografias sobre o tema Energia Sustentável. A ideia é levar o conceito de inovação às escolas e despertar o interesse dos jovens por tecnologia. Serão escolhidas as três melhores fotos de cada região do Brasil. Os primeiros lugares de cada região e o vencedor nacional receberão prêmio de R$ 2.500. Todas as informações estão na internet, no endereço que está na tela. Velha conhecida dos brasileiros, a cachaça é uma tradição do Brasil que virou símbolo nacional. Ganhou mercado de 60 países e agora pode ter identidade garantida também nos Estados Unidos. O único país onde a bebida não é conhecida como cachaça. O começo de tudo é no campo, com o plantio da cana-de-açúcar. Depois, na linha de produção, surge um novo produto, a garapa, que é colocada em dornas metálicas para fermentação. 36 horas depois, o caldo passa para estes alambiques de cobre e o produto final é a velha e boa cachaça. Alguns preferem pura, outros com limão. O mais importante é que a bebida é tipicamente brasileira e já virou produto de exportação. De janeiro a junho deste ano, o volume de cachaça brasileira vendido aos Estados Unidos aumentou quase 13% em comparação ao mesmo período do ano passado. E a produção não para. Nesta adega de envelhecimento, são 1.500 barris de carvalho com 200 litros cada. São 300 mil litros de cachaça prontos para serem engarrafados. E tudo isso aqui já tem destino. Nós também temos mandado cachaça para vários importadores americanos, em pequenos volumes, mas já é um bom sinal que a cachaça está chegando aos Estados Unidos e nós estamos entrando com a cachaça diferenciada. É o que eles querem. Eles querem uma cachaça envelhecida, uma cachaça orgânica, porque o mercado de produtos orgânicos no Brasil é muito grande. Nós já temos uma certificação dentro do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos e junto à União Europeia. E essa certificação é que nos dá credibilidade a entrar nos Estados Unidos. Atualmente, a bebida é vendida em mais de 60 países com o nome de cachaça. Apenas nos Estados Unidos, ela é rotulada como rum. Produtores brasileiros entraram na justiça americana e ganharam o direito de comercializar a cachaça com o nome original. E esperam um acordo para que o produto seja finalmente reconhecido como tipicamente brasileiro. A cachaça é uma bebida que ela sempre teve ligada com a história do Brasil. Durante vários momentos históricos, a cachaça teve presente. Eu acho que, primeiro, esse reconhecimento representa o reconhecimento da identidade brasileira nos Estados Unidos. Segundo, a garantia de que somente os produtores brasileiros poderão utilizar a denominação cachaça nos rótulos. Então, isso garante uma exclusividade de uso da denominação cachaça para os nossos produtores. A estimativa é que existam hoje mais de 30 mil produtores e 4 mil marcas de cachaça no país. O setor é responsável pela geração de mais de 600 mil empregos, diretos e indiretos. Isso abre uma oportunidade fantástica para as exportações brasileiras. As exportações de cachaça, nesse primeiro semestre, cresceram para os Estados Unidos, cresceram cerca de 12%, ao passo em que, para o resto do mundo, houve uma retração em função da crise externa. Toda a repercussão positiva do acordo da cachaça já abriu oportunidades para os produtos brasileiros e a implementação do acordo, naturalmente, abrirá ainda mais oportunidades para os produtores e para as marcas brasileiras no exterior. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, um bom fim de semana e até segunda-feira. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri